Daniel Ricciardo será substituído por Liam Lawson já em Austin. Drogovic faz o teste dos pneus de 2026, McLaren avisa que tem mais atualizações chegando e Ferrari, além de falar que vai com tudo em Singapura, também estreará a nova asa flexível. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais, 100% algodão não encolhem e com super promoção nas polos você encontra na Paddock.br, entra aí no link na descrição, compras a partir de R$199,00 você leva também um chaveiro de metal, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores preços, os melhores games você encontra lá. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos passar pelo que está acontecendo no mundo da Fórmula 1, o nosso segundo vídeo do dia, começando por um rumor que vocês me mandaram muitas mensagens, falando do Daniel Ricciardo e do Liam Lawson. Esse rumor está vindo lá do Ralf Schumacher, isso mesmo. Ralf Schumacher afirmou que Daniel Ricciardo será substituído, após Singapura, pelo Liam Lawson, que tem por contrato a necessidade de ter uma corrida pela Red Bull, caso contrário, ou pelo grupo Red Bull, caso contrário, ele seria um agente livre após 2024. Não é bem isso o que o Helmut Marko tinha falado anteriormente, o Helmut Marko tinha falado que o contrato do Lawson era, se não derem para ele um assento em 2025, aí sim ele se tornaria um agente livre. Então vamos ver quem está falando a verdade nisso aí, trate como um rumor, e se acontecer eu vou ficar bem impressionado, porque essa mudança assim do Ricciardo para o Lawson depois das férias me parece estranha. De qualquer forma, se existe essa possibilidade, né, o Ralf Schumacher falando com tanta certeza, vamos ver se realmente vai acontecer. Passando agora para Filipe Drogovic, que fez os testes dos pneus de 2026 para a Pirelli, com o seu carro da Aston Martin, no carro Mula, né, o chamado carro Mula, que inclusive estava gerando muito problema, as equipes estavam conversando com a FIA e tudo mais, porque alguém poderia ter uma vantagem competitiva em relação a isso, mas todo mundo vai fazer os testes com os pneus e com carros adaptados. Se você não sabe exatamente quais são as mudanças para 2026, nós fizemos aqui dois vídeos com o Thiago do Fórmula Brum, dê uma olhada aqui no canal, tem bastante coisa, só que logo de cara você vê que são pneus um pouco menores, né, do que os atuais, e a Pirelli está só iniciando os seus testes ainda para chegar numa base de performance, de downforce e tudo mais, bem legal para esses pneus de 2026. Serão dois anos de testes, a gente espera que o carro e os pneus fiquem bem legais, apesar do regulamento ser uma bela de uma porcaria, já também falamos sobre isso aqui. Passando agora para a McLaren, o chefe da equipe, André Stella, afirmou que sim, terão mais atualizações, ele não vai revelar necessariamente o que ou quando, mas já tem atualizações encaminhadas para deixar o carro ainda mais rápido. O planejamento está sendo seguido à risca e eles têm se dado muito bem com as atualizações. A McLaren passou a ser a favorita ao título de construtores já há algumas provas, então as coisas estão indo muito bem por lá para os papaias e a questão é mesmo saber se vão conseguir disputar o título de pilotos, porque de construtores está basicamente certo, a não ser que aconteça uma tragédia com a McLaren nessa reta final de campeonato. Um detalhe curioso é que dessas atualizações que a McLaren tem colocado na temporada, duas foram bem polêmicas, que são justamente as duas asas, né, adianteira e traseira, por ter uma flexão em tese maior do que o permitido, só que a FIA já fez testes e tudo mais e parece que está tudo certo, mas no último grande prêmio nós vimos a asa traseira da McLaren com um movimento bem estranho. Se você não viu o vídeo, dê uma olhada, é bem a matéria da capa, um dos últimos vídeos postados aqui no canal. E claro que as equipes vão cair matando nisso, né, porque é uma solução curiosa e que provavelmente vai gerar ainda muito debate nos próximos dias e semanas. Ainda mais nesse período de segunda férias que a Fórmula 1 vai ter, vamos assim dizer, depois de Singapura, entre Singapura e Austin. Agora vamos para a Ferrari, o ponto principal deste vídeo. Frederico Vassor está muito otimista com o carro, falando que sim, eles vão com tudo para Singapura e devem colocar os adversários em dificuldades. Isso porque é uma pista de rua e a Ferrari tem ido bem nessa segunda parte do campeonato, com as coisas funcionando tanto no quali quanto na corrida, e o Vassor acha que eles estão numa posição muito forte, já que as quatro principais equipes estão separadas por muito pouco. Eu diria que pelo menos nessa segunda parte agora, desde que voltou das férias, a Mercedes está mais para trás. A Ferrari realmente apresentando uma performance bem legal, junto de McLaren e a Red Bull também está ficando para trás. Então, a Ferrari talvez esteja despontando como a principal rival da McLaren. Mas isso nós só vamos ter certeza quando os carros forem para a pista, uma ou duas corridas de observação não são suficientes, precisamos de mais dados para concluir alguma coisa. Mas esse otimismo do Frederico Vassor tem motivo, porque as atualizações da Ferrari, pelo visto, estão dando certo. As últimas atualizações que foram colocadas recentemente, já nessa segunda parte do campeonato, estão surgindo o efeito esperado e não há reclamações em Maranello. Ou seja, tudo foi de acordo com o que estava planejado, ao contrário de algumas atualizações que tiveram no início da temporada, que não funcionaram claramente. Eles tiveram que reverter o carro para poder ir para uma nova direção, que aparentemente agora está dando certo, tanto é que a Ferrari conseguiu alguns resultados expressivos, incluindo vitória. Vassor também tem sublinhado a necessidade de você fazer uma preparação para o final de semana e o gerenciamento de pneus como sendo crucial para o resultado final. Ou seja, não é só ter um carro rápido, mas você precisa que todo o resto funcione muito bem. E eu concordo com ele, você precisa ter essa parte organizacional e operacional da equipe muito bem, e ele tem sim lidado bem com isso. Você deve se lembrar que a Ferrari era uma piada até pouco tempo atrás, nas mais diversas coisas extra-pista, e agora parece que está se organizando. Então se deixarem ele trabalhar, se deixarem ele organizar a casa, provavelmente a Ferrari vai ter dias melhores, vai continuar brigando mais à frente, o que eu acredito que todo fã de automobilismo quer ver na disputa, várias equipes lá na frente brigando, ainda mais as equipes gigantes, como a Ferrari, que é a maior de todas. Só que o mais importante disso tudo, é que a Ferrari vai adiantar a asa dianteira, que seria para a Austin, já vai colocar agora em Singapura, e o mais legal de tudo isso é que aparentemente é a asa já com a atualização da flexão. Isso mesmo. Eles fizeram um trabalho de otimização dos materiais, justamente na direção de flexões vantajosas, além, claro, de todo o desenvolvimento na parte aerodinâmica. Então a Ferrari está cumprindo aquilo que prometeram, que se não fosse banido, viriam com uma peça para o seu carro de flexão também, ou que pode flexionar também. Agora resta saber se a Red Bull vai ter essa atualização que está prevista para a Austin. Em Singapura, a Ferrari vai ter essa atualização, que é sim muito importante, tá? Essa flexão pode ser fundamental para o downforce do carro, até porque a asa é a primeira parte do carro que vai estar jogando esse fluxo, recebendo o ar e distribuindo esse fluxo. Então é de extrema importância. Se numa pista que exige muito downforce eles já conseguirem ter essa flexão, vai ser realmente uma grande ajuda, e quem sabe a Ferrari não vai roubar alguns pontos de McLaren e Red Bull também. A Ferrari que está na briga de construtores, por mais que não faça uma temporada espetacular. Então eu quero saber a sua opinião e expectativa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!